Olá, gente, sejam bem-vindos aí à minha humilde casa, eu tenho aqui a oportunidade de hoje única de comentar, não tão em primeira mão, peço desculpa pela demora, eu consigo fazer isso só agora, primeiras ou primeiríssimas impressões em relação ao TPS 2016, ao comitê do Clipping e do curso Clio, recomendo já que vocês acompanhem depois as primeiras impressões, que gravaria amanhã, com mais atenção, mais cuidado, mais zelo e com explicações mais detalhadas ao respeito de cada uma das questões da prova. Como vocês podem ver, eu tenho a companhia desse quadro famoso aí atrás, que foi o presente do professor João Daniel de Almeida, ele mente para todo mundo, mas ele é fundador da fundação, ele é um dos primeiros articuladores da fundação, como é que chama o ator, o artista desse quadro, gente, da fundação, Romero Brito, ele me deu isso de presente, ele é mega, mas ele é o maior colecionador de Romero Brito vivo do Brasil, e talvez do mundo. Mas deixando aí a lenda de o Daniel de lado, eu começo a falar a primeira questão para vocês, a questão número 62, na versão de prova que eu tenho, uma questão que fala de processo legislativo, tema que eu falei para vocês, podem ter certeza, lembram disso aí, e eu trago o vídeo se necessário for, falei para vocês no dia da Más, o que eu acreditava que cairia, e era que é de normas e controle de constitucionalidade. E era que as normas e controle de constitucionalidade foram questões do Blitz, eu fiquei muito feliz com essa questão na prova, e atos normativos em geral, né, bom, a questão, o item 1 falava sobre atos normativos primários, gente, atos normativos primários são atos que decorrem diretamente da CF, então lei, emenda constitucional, decanto legislativo e resolução, e aí falava de resolução feita pela Câmara dos Deputados e Senados, dizendo que elas desempenham apenas atividades internas, errado. Elas podem cuidar de questões externas também, como é o caso, por exemplo, da resolução do Senado, que suspende a execução de lei declarada inconscional, prevista no artigo 52, inciso 10 da CF, comentei isso em relação ao controle de constitucionalidade, e lembrar desse aspecto, no próprio de Damasio, e eu peço, desculpa de ser tão repetitivo, já que a banca é, né, você vai usar o mesmo raciocínio para responder a questão, então esse item, é, espero que a banca seja coerente e marque como errado. O item 2 da questão, é a 2 que eu tenho aqui, fala que leis estaduais são inferiores a leis federais, pode parar por aí, errado, não há hierarquia entre lentes federados, eu falo isso em toda aula que envolve federação, e falei também no Blitz para vocês, não há como defender aqui entre lentes federados, portanto não há hierarquia entre lei federal, lei estadual, lei municipal, isso não existe, tá, cada lente federado tem uma gama de competências próprias, tem autonomia própria, e não há hierarquia, portanto, entre o União, Estado, DF, município, DF e as leis que eles venham criar. O item 3 foi um presente para vocês, falava de controle de constitucionalidade, é, concentrado, né, no Brasil, aí falava, no sistema constitucional brasileiro, o Supremo Tribunal Federal pode exercer o controle de constitucionalidade apenas em ações de competência originária, errado, ele faz controle difuso também, ao julgar, por exemplo, recursos extraordinários, não só ações originárias do Supremo, como seria a ação direta de constitucionalidade, ou ação declaratória, ou a DPF, ou até, se fosse o caso, ações de caso concreto, como é o caso do mandato de segurança preventivo e impetrado por parlamentar. Gente, não, o Supremo faz controle de constitucionalidade a julgar recursos também, num caso concreto. Então, esse apenas aí já era suficiente para te marcar, para te chamar a atenção, e lembra que o Supremo atua em qualquer instância de controle de constitucionalidade, de qualquer forma, seja o controle concentrado ou abstrato, ou ainda o controle difuso ou concreto, né, aí seria a instância recursal. E o último item é uma questão de decreto legislativo, que fala que são espécies legislativas destinadas a regular assuntos de competência exclusiva do Congresso, correto. E o caso mais famoso, é um caso que eu trabalho com vocês nas aulas de Direito Internacional, quem foi meu aluno, vai lembrar daquelas questões que abordam as etapas para incorporar tratado no Brasil. O Congresso Nacional expede o decreto legislativo, autorizando o prosseguimento das demais etapas, a ratificação do tratado, depois da promulgação interna, chega uma competência exclusiva do Congresso Nacional, e a questão fala disso. E eu lembro, e você vai lembrar também, que eu falei do artigo 49, o primeiro da Constituição Federal, no nosso de Damasio, que falava sobre a competência do Congresso para aprovar, né, ou referendar tratados onerosos ao patrimônio nacional, o que é feito por decreto legislativo. A primeira questão é uma questão muito boa, e se a banca, espero que ela faça isso, mantém a coerência, cobre apenas, como correto, a última assertiva que envolve tratado. Por enquanto é só, gente. Volto em breve.